Eu não imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer um colega nosso sem até comentar ou pedir autorização da gente. Realmente eu torço para que você consiga exercer e fazer a diferença num governo que desprestigia tanto a classe artística, que persegue tanto a classe artística. E realmente, você sendo uma artista que eu conheço há mais de 30 anos, que é artista desde pequena, que é da família, tem artistas, mas espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca provei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Eu achei muito indelicado da sua parte, gostaria, com todo carinho, que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza, tá bom? Muito obrigada.